Bem amigos, a nossa reportagem está aqui no Parque de Exposições, aqui em Caicó, para dizer que vai começar a 50ª Exposição Agropecuária do Ceridó, próxima quinta-feira. Nós conversamos com o Prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, com o Secretário também de Agricultura, o Clédinaldo, que deram algumas informações à nossa reportagem, com atrações musicais, com tudo preparado para o que será uma das maiores exposições agropecuárias aqui da cidade de Caicó. Nossa reportagem, portal, blog, Cardoso Silva, TV União, acompanhando tudo. Veja na tela a nossa reportagem. Clédinaldo Oliveira, Secretário de Agricultura. Clédinaldo, 50ª Exposição Agropecuária, tudo sendo realmente organizado para um grande evento. Tudo organizado, Cardoso. Graças a Deus, tudo nos conforma. A expectativa da maior feira agropecuária de todos os tempos em Caicó, 50 anos da Exposição Agropecuária, 50 anos do SEBRAE, que está aqui dentro do parque também comemorando com a gente. Atrativos para que a gente tenha uma venda de produtos, venda de artesãos, venda da questão de animais, genéticas, da melhor maneira possível. Clédinaldo, qual a expectativa de dinheiro que gire nessa exposição, que estamos vendo que será uma das maiores, se não a maior de todos os tempos, também em termos de número de animais que vão passar por aqui? A gente tem uma análise que essa feira será um valor em torno de 6 milhões de reais. Em questão de animais, a gente tem uma perspectiva, no geral, de todos os animais que entram no parque, em torno de mais de 2 mil, 2 mil e 500 animais aqui dentro dessa feira. Clédinaldo, qual o diferencial em relação ao ano passado, esse ano 2023? O diferencial é as estruturas. O ano passado o parque esteve embargado e já foi feito um melhoramento na parte hidrelétrica, na parte de hidráulica. Esse ano foi colocado praticamente já 90 dias antes a iluminação fixa no parque. É um trabalho que já vem sendo feito de melhoramento de currais, espaços. E a gente vê que o parque, na realidade, ele ganhou uma nova roupagem, não só para o evento da expulsão, mas para outros eventos no município de Caicó. Prefeito, estrutura diferenciada em relação ao ano passado, né? Isso, a gente preparou, né? Aqui tem uma casa de taipa que a gente acabou de construir para ser um museu aqui do homem e da mulher do campo. Aqui estão os currais de ovino e caprino que foram todos reformados. Os dois pavilhões de bovinos e a gente fez um terceiro lá, uma terceira baia, né? E a parte da churrascaria, todo o parque está todo estruturado para a partir de sexta-feira, de seis horas de manhã, a gente começar a exposição. Dizer que esse ano, então, diferencial vai ser o primeiro ano que terá o torneio leiteiro. Inclusive, Cardoso, é importante dizer isso porque a maior bacia leiteira do estado está em Caicó e a gente nunca tinha tido um torneio leiteiro aqui na exposição. Então, esse primeiro ano, o secretário Cladinaldo, junto com o nosso secretário de Junto Hilton e toda a equipe da Secretaria de Agricultura preparou esse torneio leiteiro. Nós teremos também pistas de julgamento para bovinos, que não tinha, e vai permanecer a pista de julgamento para caprinos. E, além disso, tem um leilão também que acontece no sábado à noite. Então, assim, todos os convidados para cá, porque é um evento que, além disso tudo, vai garantir também segurança do evento, né? Isso. A gente aqui está com todo o cuidado. Inclusive, a governadora já confirmou presença na sexta-feira para a abertura. Também o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira de Souza. Convidei o Papa Girimundo, deputado Vivaldo Costa. E também fiz o convite ao deputado federal, João Maia, para se fazer presente aqui na abertura da exposição agropecuária de Caicó. Prefeito, só para fechar e aproveitar, o senhor esteve em Brasília, semana passada, na mala, recheada de muitos projetos e muitas coisas importantes para a Caicó. Não tenho dúvida, Cardoso. A gente fez uma viagem à Brasília muito proveitosa. Conseguimos visitar boa parte dos ministérios. Não é fácil, início de governo, né? A gente conseguir acesso para resolver situações que estavam pendentes. Conseguimos agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional, no Ministério das Cidades, no Ministério da Saúde, no Ministério dos Esportes. Vários outros ministérios também que a gente conseguiu. Conseguimos entrar em contato com nossos parlamentares. E no saldo, a gente, se Deus quiser, agora no final do mês, vamos receber aí a emenda do João Paulo II, de 800 mil de João Maia. 300 mil de uma emenda que foi viabilizada pelo MDB de Caicó, vereador Mancuso, Lobão e Júlio Filho, através do ex-deputado Walter Alves, que vai pavimentar mais três ruas. Conseguimos a liberação, a perspectiva de liberação do convênio do asfalto do Sabugi, 960 mil reais. Conseguimos a garantia do projeto das casas, que inclusive a gente achava que podia não ser contemplado. Então, são 200 unidades habitacionais, um investimento de quase 20 milhões de reais. Houve a garantia do Ministério das Cidades de que esse projeto está garantido para Caicó. E temos a perspectiva aí, Cardoso, de conseguir emendas parlamentares de 2023 para pavimentação. Conseguimos ver como é que está a situação do mercado da carne. Agora a gente vai finalizar a licitação daqui para a semana que vem. E provavelmente em junho eu devo ir para uma viagem pontual em Brasília para conseguir a liberação do mercado da carne. Talvez o recurso entre antes até da Fecha de Santana. Então, a amenda gastronômica está garantida também com a emenda de Stevenson. A senadora Zeminade Maia corroborou com emendas que colocou para 2023. O deputado federal João Maia também corroborou com as emendas que colocou para 2023. Então, uma viagem com muitos resultados para a nossa cidade.